O som bate pra todos, a sombra pro esperto Entre as armas e as rosas, e sempre o poder é um caminho certo Viver cheio de ouro e de mulher, o luxo e a lana tão distante Eu gastava meio a vera, nos pagodinhos, baile funk Entre bicos e viela, entre a maldade e a traição Tinha Jesus na boca, mas não tinha no coração Minha vida tava louca, e ela jogava a própria sorte Vivia tipo aquela planta, comigo ninguém pode Mas numa madrugada louca, meu mano me apresentou a mina Corpo de mulher, gentil de menina Logo cheguei mais perto, disse que tava encantado Começava a nos envolver, que nunca ou eu era bravo No tic tac do relógio, o tempo passa uns dias também Meu poder ia aumentando, e o amor daquela mina também Um dia ela me procurou, me olhando nos olhos disse assim Disse que tava apaixonado, também tava a gravidade em mim Bolado com a pica de um parceiro, logo mandei o papo Meu coração é vida louca, vida louca não ama, só fica excitado Na neurose, na covardia, falei assim também Aqui tem mais de cinco mil, se tu quiser tira o neném Lágrimas rolam no rosto, num coração ferido Tem as costas quem amava, tem as costas pro meu filho Meu parceiro vendo a cena, logo mandou um esculagem Te conheço desde pequenininho, tu tá fazendo errado E com o papo do parceiro, eu comecei a refletir Tive uma infância cabulosa, nada foi fácil pra mim Aos 14 anos, eu não tive opção Foi pra ajudar minha família, tava de canhão na mão A mãe da mina ficou sabendo, e veio falar comigo Sei que tu sofreu na vida, mas não desconta em seu filho Naquele momento, senti um aperto no coração E aquela coroa falando, parecia minha mãe me chamando a atenção Oi de cabeça baixa, agora arrependido Se a sua filha quer ter o bebê, ela pode contar comigo Alguns meses se passaram, tu já sabe o que aconteceu Aquela semente que plantei, um dia floresceu Foi segurando nos meus braços, no peito Eu senti um ator, sem saber o que acontecia Uma lágrima rolou, sim, entre meio o deserto Pode nascer uma flor, porque no coração bandido Não pode florescer o amor, e o amor foi aumentando Foi dia a dia, mas demais, e o poder e as mulheres Tanto não me atraia mais Dia 14 de outubro, aniversário do meu filho Queria fazer uma surpresa, pra aquele pequenino Como em premonição Veio correndo, me abraçou Papai, daga vida louca Vem ficar comigo por favor De coração aberto Agora distraído E aí o coro com o meu Apareceram os inimigos E eles chegaram aplicando E sem pensar eu revidei Vida louca treinada E pro terra ele joguei E o meu bonde apareceu Mas era tarde, meu irmão Quando olhei ali pra trás Meu filho deitado ali no chão O desespero cai na alma Oh Deus, oh me perdoa Não leva não de mim A única parte boa Olhando nos meus olhos Deus surrou assim baixinho Papai, oh me abraça Que eu tô sentindo frio Olhando nos meus olhos Deus surrou assim baixinho Papai, oh me abraça Que eu tô sentindo frio Pois na Bíblia está escrito Vou falar pra quem não leu O pai que não ama seu filho O filho que não ama seu pai Também não ama Deus Não ama Deus Simplesmente, Jeffing ST Guerreiro É nós que tá naquele pique Vai Guerreiro 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 de Bete Diga Diga Diga